Fala tio Chico, Michael aqui de São José dos Campos, tudo bem? Oi Michael Tio Chico, eu comprei essa Dominar nova, até mandei um áudio para o senhor uns dias atrás Dizendo que eu tinha vendido a minha CB Twister e comprado a Dominar 400 Só que eu estou vendo muito relato aí, aconteceu com o Rick, agora aconteceu com o Marião Que a falta do freio está dando um problema, né? E agora parece que estava melejando o radiador do Marião também Ô Chico, você acha que a qualidade do fluido que a Bajaj está usando é de baixa qualidade? Ou seja, se eu comprar um fluido, eu tirei a Moto Zero lá e eu compro um fluido bom Motul E troco tanto do arrefecimento quanto dos freios, você acha que eu ainda terei problema? Porque eu ouvi falar, até um inscrito mandou para o Marião dizendo que acima dos 2 mil quilômetros Dava esse problema, quem mandou foi o Tron, motografia, que falou para ele Aí eu fiquei meio com medo, então é um negócio fácil de resolver Você troca o líquido ali, bota um Motul, acabou o problema O que você acha, tio Chico? O que você está sabendo dessa história, está acompanhando? Você acha que fora o líquido de arrefecimento e o líquido do fluido de freio, você acha que tem mais alguma coisa que possa vir dar problema? Tem mais um A outra coisa, tio Chico, para complementar aí, o freio traseiro, a falta do freio traseiro Dianteiro parece que ninguém teve problema ainda Estranho, né? Provavelmente essas coisas estão acontecendo porque são motos de primeiro lote Primeiro, segundo lote Então essas situações, eu não vou colocar aqui a dominar Ah, é uma porcaria, a moto é um lixo, a moto é um problema aí, a marca não presta São coisas que a gente já prevê São problemas de ajuste de linha de produção Que a gente prevê, a gente imagina que essas coisas vão acontecer Caixa de direção folgando Ar no sistema Isso aí pode ser ar no sistema Na hora de montar a moto Montou e não tirou ar do sistema Na hora que ativou a moto, não verificou isso Pode ser, cara Como pode ser também Essa questão do fluido de arrefecimento Não sei se você falou do fluido de arrefecimento Ou do fluido de freio Pode ser, cara Mas minha sugestão Como a moto é muito nova Você acabou de pegar a moto O ideal, o correto é relatar para o concessionário Relata para o concessionário Porque o concessionário, ele tendo essas informações Ele vai passar para a montadora E a montadora vai entender o que está acontecendo E aí, a partir do momento que várias pessoas relatarem o mesmo problema E tem que ser relatado para o concessionário Ele vai reportar sempre para a montadora A montadora vai entender Bom, esse fluido que a gente está usando não é legal Ou então esse procedimento da linha de montagem não está correto Vamos alterar Você e outros que compraram o primeiro lote da Dominar São boi de piranha, bucha de canhão E não se sintam ofendidos Vocês são os desbravadores dessa moto Então, tudo que der de errado Vai ser corrigido pela Abadjad Sem custo Mas vocês estão para teste aí E no hard feelings Sem levar para o coração É isso Todo mundo que compra um veículo No primeiro lote Tem que entender isso É bucha de canhão É boi de piranha Sem ofensa Mas é tester É beta tester Por mais que essa moto já esteja rodando Aqui na América Latina América do Sul Já com sucesso Por isso que eu acredito muito nessa moto Essa moto em outros países Ela não dá problema Esses problemas que a gente está vendo aqui Problemas básicos Coisas simples De resolução simples E que é bem notório Que isso é Ou linha de montagem São coisas de ajuste Eu acredito que daqui para um ano Todos esses problemas serão resolvidos Já estarão resolvidos Quem comprar a Dominar 400 Ou a linha dominada aqui do Brasil Daqui a 12 meses Não vai ter os problemas Que quem comprou agora No lançamento Está tendo Então, fique tranquilo Michael Fique tranquilo Leva para a concessionária Relate o que está acontecendo Não tome nenhuma atitude De ir no mecânico Trocar Você mesmo Não faça isso Porque você não vai estar ajudando A própria concessionária A relatar isso para a montadora Para resolver o problema Que vai estar ajudando Outras pessoas que vão comprar Por mais que seja um pensamento Muito tipo Vou estar ajudando as pessoas Mas é verdade Outra coisa Se você levar para um outro local Você vai perder a garantia Vai perder a garantia Então minha sugestão Todo mundo que comprou a Dominar E que estiver tendo problemas Simples É um problema bem solucionável Problema com o freio traseiro Pode ser ar no sistema Pode ser alguma bobagem De ajuste E é Quem estiver com o problema no radiador Como aconteceu com o Mário Eu vi lá nos posts do Mário Aqui no Youtube Tem que relatar para o concessionário Porque se for uma coisa de linha de produção Tem que parar Tem que ver qual o problema E eles vão tomar a solução Que não seja imediato Mas dentro de um prazo aceitável E caixa de direção A do Rick está folgando Folgou acho que duas vezes já Então tudo isso São coisas que precisam ser vistas E relatadas Reportadas Para o concessionário Tá bom? A moto é boa Quem comprou Não se arrependa A moto é boa mesmo É uma moto promissora No mercado brasileiro E essas coisas São normais Por mais que magoe o coração De quem comprou É normal Quem está comprando No primeiro lote Tem que ter essa consciência É beta tester Fala Chico Boa noite Boa noite Felipe Então cara Em relação aí O cara está falando Do freio Do dominar Radiador A minha também deu problema Está dando problema Deu problema também Na roda Veio empenada a roda Eu acho que esse foi o pior Para mim Putz Radiador Mangueira vazando Os grampos da mangueira Colocado em lugar errado Você vê claramente Que é problema de montagem O tanque Meio torto Com relação ao Sempre esqueço o nome A boca do tanque ali Onde coloca a gasolina Sim É muita coisinha Sabe? E eu fiz uma lista imensa Mandei já Para fazer a revisão De mil quilômetros E mandei uma lista imensa Para os caras Eu mandei ela Para o guincho E agora é só ver Como que eles vão Reagir a isso Como que eles vão Devolver para a gente Isso Se eles vão Fazer direito Ou se eles vão Dar pano para a manga Fazer a gente Ir atrás Buscar os direitos E colocar a boca No trombone Como dizem Colocar a amostra Para todo mundo Que não está dando certo Mas eu acredito Que não Eu acredito Que eles vão Fazer tudo direitinho Então Felipe Eu acho que Dependendo do concessionário Que você buscar Se for um concessionário Fora de São Paulo Na região metropolitana De São Paulo Qualquer um Da região metropolitana De São Paulo Você não vai ter problema Cara Você não vai ter problema Porque todos os concessionários Ou seja Dos cinco Só um É problemático Os outros Todos estão tendo Atendimento Excepcional Eu não tenho Uma crítica Dos concessionários Da região metropolitana De São Paulo